E uma discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo terminou em pancadaria entre os parlamentares. A reportagem é de Camila Yunis. A confusão na Lespe começou após o deputado estadual Arthur Duval, que está sem partido atualmente, xingar a plateia. Durante a sessão nesta quarta-feira, que discutia a votação da reforma da Previdência de Servidores, o parlamentar, conhecido na internet como Mamãe Falei, chamou os apoiadores do PT que estavam presentes na tribuna de vagabundos. O deputado ainda criticou a postura de sindicalistas que, segundo ele, têm privilégios e tiram dinheiro dos trabalhadores. Nós vamos privatizar tudo. Vai acabar com essa vagabundagem aí de sindicalista mandar e desmandar no Estado. Acabou essa palhaçada de nego mamando no dinheiro do imposto do Sr. José e da Dona Maria. Quem é líder sindical aí? Levanta a mão. Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí, ô líder sindical. Eu quero pegar você, ô. Eu quero pegar você, que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. O deputado Teonílio Barba, do PT, que também foi ofendido por Arthur Duval, invadiu o plenário junto com apoiadores do partido. Os dois parlamentares ameaçaram ir às vias de fato, mas foram contidos por outros deputados. A confusão se intensificou com os empurrões, ameaças e pontapés. O presidente da casa, Cauê Macris, do PSDB, teve de suspender a sessão e até chamou a polícia. Pelo Twitter, ele fez uma postagem afirmando que as cenas presenciadas não condizem com a história da Alesp. Segundo Macris, o caso será analisado com isenção pelo Conselho de Ética da casa. Além da crise moral, a política vive uma crise de compostura. Isso ficou muito evidente na sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo. O plenário da Assembleia viveu uma noite de boteco. Não um botequim qualquer, mas um bar de quinta categoria. O tratamento cerimonioso de vossa excelência perdeu completamente o sentido. A diferença entre o boteco e a Assembleia Paulista é que na mesa de bar, os bêbados pagam do próprio bolso a bebida que entorta a prosa. No Legislativo Estadual, é o contribuinte quem financia tudo, do salário ao sistema de som. No botequim, de resto, o álcool sai na urina. Na Assembleia, se os resíduos verbais fossem concretos, não haveria esgoto que bastasse. Agora, o deputado Arthur, ele reagiu a xingamentos que estavam sendo direcionados contra ele por parte dos sindicalistas. Durante décadas, os sindicalistas aqui no Brasil fizeram o que queriam fazer. Provocaram todo tipo de baderna, todo tipo de agressão, todo tipo de desmandos com dinheiro público. Dinheiro drenado por partidos de esquerda, como o PT e outros, principalmente quando o PT estava no governo, os governos Lula e Dilma. Então, os sindicalistas achavam que podiam fazer o que quisessem no Brasil inteiro. E ali, o Arthur, o deputado, reagiu aos xingamentos, às provocações. A gente pode questionar se ele fez certo ou não, mas que ele reagiu às agressões que estavam direcionadas contra ele, reagiu. E aí, ali dentro da Assembleia, os petistas, os deputados petistas, foram para cima dele. E ele estava ali, claramente, tentando se defender. Se não fosse aquela turma do deixa disso, ele teria sido agredido. O que tem que ver agora é se a tentativa de agressão vale como elemento para caçar os mandatos de todos aqueles que foram para cima ali do Arthur Mamãe Falei. É o seguinte, na política, a gente precisa ter todo tipo de serenidade e de prudência. Agora, quando você está diante de ataques, não reagir é sinal de covardia.